Olá pessoal, tudo bem com vocês? Gente, resolvi gravar um vlogzinho pra vocês do meu dia aqui, tá? Hoje nós estamos em um feriado, dia 24 de junho, São João aqui, né? Ontem nós fomos pra casa da minha mãe, né? Nós ficamos lá até tarde, né? Fizemos bastante comida de milho Então, hoje algumas coisas aqui são fechadas, né? E nós fechamos a loja também Então é difícil ter um feriado assim, né? Pra gente fechar tudo São poucas vezes no ano que a gente fecha mesmo pra poder aproveitar, né? Então, assim, agora, gente, já são 12h40 da tarde, né? Meio dia e 40 E eu acordei umas 9h da manhã Só que eu tomei um banho, tomei café Tomamos café, né? Eu, meu esposo, meu filho E a gente voltou pra cama, gente, pra aproveitar, né? Então, dormi mais um pouco e acabei levantando agora, gente Ó, 12h40, então não sei o que a gente vai comer, né? O que a gente vai... O que eu vou fazer Não sei se a gente vai sair A gente tá programando alguma coisa aqui, né? Então, eu vim compartilhar um pouquinho com vocês, gente Porque eu tô sem ideia de vídeo, né? Quase não postei vídeo essa semana Porque foi muito corrido, né? Foi bastante corrido aqui por causa do São João Graças a Deus, né? As vendas foram boas, foram ótimas, né? Então, deixa eu mostrar pra vocês como que tá aqui fora, gente Então, aqui é a minha varanda, gente Ó, pra vocês terem noção A gente nem abriu aqui ainda Deixa eu abrir aqui pra mostrar pra vocês, né? Como que tá bonito o dia lá fora Deixa eu abrir aqui também, né? Olha como ficou claro depois que a gente abriu aqui, né? Então, gente, o dia tá lindo, maravilhoso Minha voz tá meio que roquinha um pouquinho Eu acho que eu vou gripar, né? Minha voz tá bem... Enfim, gente, olha que dia lindo, gente Não sei, tá ótimo pra uma praia, né? Mas, não sei, eu vou falar com o maridão Não sei se ele vai querer ir pra praia agora tarde, né? Mas, enfim, o dia tá maravilhoso, né? Não sei, a gente vai sair pra algum canto Vou falar com ele ainda E vou compartilhar com vocês O que a gente vai fazer, tá bom? Então, pessoal Em casa ainda, né? Nós não saímos Já são... Já vai dar duas horas da tarde, gente E eu tô aqui, deitada no sofá Assistindo televisão Assistindo um pouquinho de televisão, né? E a gente não vai sair agora, gente Acabei fazendo uma comidinha bem rápida Rápida mesmo, mega rápida, né? E comemos E vou dar um tempinho aqui Tô aproveitando, na verdade, né? Ficar mais um pouquinho em casa Acho que já é tão bom ficar em casa, né? Sem fazer nada Sem ter obrigação Sem ter que descer pra abrir a loja, né? É bom descansinho de vez em quando, né? Então, porque amanhã começa tudo de novo, né, gente? Amanhã, terça-feira Dia 25 E tem que começar tudo de novo, né? Então, tô com a boca um pouquinho suja ainda Nem lavei minha boca Comi e vim me deitar aqui um pouquinho, né? Mas eu não sei se a gente vai sair ainda Caso a gente saia Aí eu mostro pra vocês, tá, gente? Eu compartilho com vocês, né? Mas por hora eu tô aqui Descansando, deitada, gente No sofá E é isso Daqui a pouco eu volto, tá, pessoal? Deixa eu ver o que o Eliel está fazendo Fala oi, pessoal Oi Tá aqui, gente Tá de férias ele, né? Tá amando, tá assistindo televisão ali, ó E ele tá adorando, né, gente? E, finalmente, pessoal Resolvi sair de casa, né? Tá quase dando 3 horas da tarde E a gente vai lá pra casa da minha mãe, né? Nós fomos ontem também Ficamos até tarde Saí de casa agora há pouco, né? Tô aqui com o meu filho ali atrás Dá tchau, Eliel, pessoal de casa Tchau Tô aqui com o maridão também, ó E aí, galerinha Gente, milagre Ele falou Ele não gosta muito de aparecer Tem até muitos inscritos Que comentam aqui Perguntam muito por ele Porque ele não aparece muito É porque ele não gosta, tá, pessoal? Não sei como que ele falou, né, amor? Agora Ele tá bem humorado hoje, né, gente? Então, por isso que ele apareceu aqui Mas, então, gente Dando continuidade aí ao vlog, né? De feriado Eu tô indo pra casa da minha mãe agora Juntar com as minhas irmãs lá Com meus irmãos A minha família é bem grande Então Sempre que tem um feriadozinho A gente gosta de estar fazendo um churrasquinho, né? Uma coisa assim Pra reunir a família mesmo, né? Então eu não sei se eu vou gravar lá, pessoal Porque O pessoal lá não gosta muito de aparecer também, né? Mas se der Pra mostrar alguma coisa pra vocês Eu vou estar mostrando, tá, gente? A Léo vai pro cinto E, pessoal, não se esqueçam de deixar muito like Olha, gente É isso aí, ó Deixar o like, né, Léo? Então é isso, gente Se inscrever no canal e ativar o sininho Isso mesmo E coloca o cinto Que já dá pra ter colocado Então até daqui a pouco, pessoal Gente, antes de ir pra casa da minha mãe Eu vou dar uma passadinha aqui no Carrefour, ó Que é pra comprar alguma carne, né? Pra levar pro churrasco Porque a gente esqueceu De comprar carne, gente Então Minha irmã ligou agora há pouco Vou dar uma passadinha aqui E eu vou mostrar um pouquinho pra vocês lá dentro Então, gente Olha o preço da fraldinha aqui, ó R$27,16 O quilo tá R$24,29 Porque tem mais de um quilo, um pouquinho, né? Não sei Fraldinha bacana, né, gente? Pra... Olha, pão de alho Nossa Amo pão de alho, gente Churrasco não pode faltar, né? Ó, Guinho Tá bom, ó Esse aqui tá por R$7,59 Tá muito bom Tem essa aqui Essa marca aqui, ó Que é bem legal Essa marca aqui é boa Esse aqui tá R$13,59 Então tá muito bom, né? Mas Esse aqui tá super em conta, gente Olha só R$7,59 Ele é Formato Ele é redondinho Já vem redondinho, ó Aqui vem as bisnagas, né? Já partidinha também Aqui ele vem Já os pãozinhos cortados, né? Então acho que eu vou levar desse daqui Leva dois Esse aqui, né, amor? Deixa eu ver Esse aqui R$45,00 Tá ótimo, né, gente? Leva esse aqui, amor? Pronto Então Aqui tá bem tranquilão, gente Ó, feriado aqui no Nordeste, ó Quase que não tem ninguém no supermercado Tem que contar das pessoas, né? Então tá bem tranquilo Bom de vir, assim Quando não tem muita gente Porque Os caixas Normalmente ficam aquelas filas enormes, né? Hoje acho que não tem quase ninguém Ó só Aqui o Elio aqui na frente Elio? Legal Tá aqui, gente A canjiquinha que a gente fez ontem, ó Experimentar agora, né? Pra ver como que ficou Tá um pouco escura a imagem Porque Porque tá escura aqui mesmo o ambiente, né? Mas Ela é bem amarelinha Então E, gente Acabei de chegar da casa da minha mãe, né? Nós tivemos uma tarde maravilhosa, pessoal Fizemos um churrasco em família Lindo, maravilhoso E foi muito legal Gente, eu não mostrei nada pra vocês lá Porque ninguém queria aparecer Ninguém gosta de aparecer Então não fazia o menor sentido, né? Gravar pra vocês lá Já que ninguém queria aparecer Ninguém queria ser filmado, né? Então Acabei de chegar em casa Já são quase 10 horas da noite, né? E descansar um pouco Repousar Porque amanhã começa tudo de novo, né? Então Foi muito legal ter vindo compartilhar com vocês Um pouquinho do meu vlog Um pouquinho do dia, na verdade, né? Que não Não foi lá muita coisa Não mostrei muita coisa pra vocês Porque eu já comecei a gravar agora à tarde Um pouquinho, né? Então Mas foi muito bom Compartilhar com vocês, né? Vim mostrar um pouquinho do nosso dia Do nosso feriado E amanhã começa tudo de novo, né, gente? Então é isso, pessoal Tô no banheiro agora Tomar um banho pra descansar, né? Repousar Porque amanhã Começa a rotina novamente, né? E é isso, gente, tá? Espero que vocês tenham gostado do vlog Deixa um like Beijo a todos vocês E até o próximo vídeo